Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão chegando aí a primeira vez no Nova América, empresário Emo, e vou mostrar pra vocês aqui como é que é pra chegar na nova sala do Shopping Nova América. Estamos saindo aqui agora do metrô. Saindo do metrô, você vai dobrar à esquerda, no sentido Nova América, viu? Vamos lá, estamos chegando. Chegando em Nova América. Quando chegar no Shopping, você vai dobrar à direita, no centro empresarial, sala 308. Fala amigo, bom dia, tudo bem? Centro empresarial, vamos pegar o elevador aqui. Saída do elevador, terceiro andar. Então vamos chegar na sala que os novos empresários Emo estão trabalhando. Sala 308, Shopping Nova América. Pessoal, final do corredor, sala 318. Se eu falei errado aí, corrija, 318. Então é aqui. Chegando aqui na sala, aqui um dos nossos líderes, Guiana Almeida. E aí, seja bem-vindo, cola com esse cara aí. Cola com ele que ele é bom, hein? Valeu, tudo bem, amor. Só fechar aqui, viu? É tá, obrigado. Jami, assina aqui, tudo bem? Vou assinar. Valeu, pessoal, então é isso. E aí, seja bem-vindo aí, Jami. Alberto, mais um líder. Pode chegar, galera. Futuro é aqui. Tchau. Tchau.